A alegria me chamou, está vestida pra dançar A alegria do Senhor é a nossa força A alegria me chamou, está vestida pra dançar A alegria do Senhor é a nossa força Sem máscaras, sem representações A alegria do Senhor é a alegria de quem sabe Que a noite tem sua hora pra acabar Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Porque o nosso Deus não domina e cochila É a nossa fortaleza, é dor e forte Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Tá lindo! A alegria me chamou, está vestida pra dançar A alegria do Senhor, coisa linda, coisa linda É a nossa força É a nossa força Sem máscaras, sem representações A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a alegria de quem sabe Que a noite tem sua hora pra acabar Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Porque o nosso Deus não domina e cochila É a nossa fortaleza, é dor e forte De agindo Deus, quem impedirá E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Porque o nosso Deus Não pode nem cochilar Essa só fortaleza é tão importante Agindo Deus Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus Quem impedirá? Quem impedirá? Joga a mão pra cima e pente em gol! Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Um, um, um